Bom, nesse bloco eu quero falar um pouquinho do que os diáconos faziam do segundo até o quinto século. Quando a gente vai estudando a história, a gente vai descobrir que nesse período eles eram agentes da caridade, atendendo especialmente o cuidado dos órfãos e das viúvas. Eu preciso entender que naquele tempo você não tinha nenhum tipo de amparo social para com as viúvas ou órfãos. Eles dependiam da família, especialmente dos filhos ou dos parentes, no caso dos órfãos. E muitos deles eram abandonados pelas famílias ou até não tinham alguém que pudesse na sua estrutura familiar cuidar deles. E aí a igreja começou a adotar essas pessoas de uma maneira muito especial. Há registro já na história que nessa época havia até uma ordem, uma ordem chamada Ordem das Viúvas dentro da igreja. O que significava essa ordem? Elas eram cuidadas pela igreja, mas também cuidavam dos órfãos, atendiam a necessidade dos órfãos. E todo esse ministério era dirigido pelos diáconos. Eles também começavam a desenvolver uma atividade de visitação aos doentes nesse período. Eles iam lá, casas dos doentes, ministravam, oravam por eles, ungiam com óleo, faziam todo esse trabalho de cuidado dos doentes. Não só no cuidado físico, material, mas também no cuidado espiritual. Eu diria até que especialmente no cuidado espiritual. Outro ministério deles era atender a necessidade das famílias. Eles visitavam as famílias, eles socorriam os necessitados no meio da família. E eu diria assim, o ministério com famílias era desenvolvido pelos diáconos nesse tempo. Outro ministério que eles adotaram era a visitação aos presos. A Bíblia colocava essa questão da gente dar atenção especial aos presos. Então eles iam às cadeias, eles ministravam aos presos, eles estavam ali trabalhando. Continuavam o trabalho que era feito no primeiro século com os convertidos, e aí discipulavam, preparavam para o batismo. Nesse período também eles zelavam pela vida espiritual dos membros da igreja. E eles eram agentes da disciplina. O que eles faziam? Quando a Bíblia ensina que quando havia alguma questão, algum problema, que seja ele espiritual, moral ou até de ofensa pessoal, o irmão que estava mais próximo dessa pessoa, ele ia lá e confrontava essa pessoa com relação à palavra. Mas quando ele era resistente a essa palavra, ele chamava o diácono para acompanhá-lo. Tem que lembrar que nesse período da história, ainda, até o quarto século, terceiro, quarto século, não vai existir templos. A igreja se reunia nas casas. Por isso era tão importante a presença dos diáconos nesse ministério, porque eles representavam os líderes dessa igreja maior, que era a soma dessas, vamos chamar de células, espalhadas nas casas. E eles, então, cuidavam da disciplina. Então, o líder, vamos dizer assim, daquele grupo familiar, ele confrontava uma pessoa. Essa pessoa endurecia o coração. Ele chamava o diácono. O diácono ia com eles lá e confrontava de novo essa pessoa. Se não houvesse mudança, eles chamavam o bispo. E aí, nessa terceira vez, se não houvesse mudança, havia uma disciplina, uma exclusão, ou alguma outra coisa que era feita na vida daquela igreja. Então, eles ministravam nessa área. Eles também tentavam restaurar os disciplinados. Então, a gente vai ver pessoas que eram disciplinadas e que, depois de um tempo, começavam o processo de acerto de vida. Eles voltavam lá para dizer, olha, está na hora de você se restaurar com Deus, de você voltar para a comunhão da igreja. E eles faziam esse trabalho de buscar a ovelha perdida, que tinha se desgarrado do rebanho. Nessa época, eles começam a desenvolver algumas atividades administrativas, ainda que o foco nesse período continuasse a ser o pastoreio. Mas eles começam a desenvolver algumas atividades administrativas na vida da igreja. Normalmente, atividades que eram delegadas pelos bispos, pelos pastores, pelo ancião da igreja naquele contexto. E, nessa fase, havia reuniões quase que diárias entre os diáconos e os bispos ou pastores da igreja. Eles eram, vamos dizer assim, o segundo escalão. Eles estavam juntos, eles eram os ajudantes de ordem para fazer com que o ministério pastoral andasse na vida da igreja. E havia uma proximidade muito grande entre os diáconos e os pastores, no cuidado pastoral de todas as ovelhas. Nesse período, os diáconos batizavam. Em várias igrejas, em várias comunidades, eles eram autorizados pelos bispos a realizarem batismos. E a gente vai perceber essa manifestação do cuidado também nesse sentido. Não era, o batismo não era visto como um sacramento, ele era visto como um símbolo de fé. Na verdade, nós não cremos em sacramentos, em coisas sagradas que conferem algum tipo de graça. Nós cremos nos símbolos da nossa fé que nós cumprimos por obediência. E eles, então, praticavam os batismos também e também praticavam a distribuição da ceia do Senhor, às vezes até sem a presença de nenhum pastor ou bispo. Mas eles eram os oficiais da igreja que estavam ministrando aqueles símbolos da fé no contexto da igreja. Essa era a experiência diaconal nesse período entre o segundo e o quinto século.